E aí, minhas farinhas! Mais um mini-vlog do Diário da Reforma com Miri Mazeto, parte 1. Começamos o dia tirando esse armário do banheiro que fazia parte da casa, porque a gente quer padrão e modern... Modernal... Modernal... Acho que vocês entenderam, mas enfim. Nessa casa tem três banheiros. E exatamente desse banheiro a gente quer tirar esse armário, porque ele tá bem antigo, assim, então um pouco fora do padrão da casa. A mãe se apaixonou por esse armário, então vai pra ela como de presente. Até porque ele está inteirinho, gente. Pensa numa madeira boa, coisa de antigamente era bom demais, né? Não tem um cupim, a madeira tá intacta, tudo muito perfeito. Aí eu mostrando os detalhes pra vocês verem o quanto essa madeira está conservada. Muitas das coisas dessa casa a gente não vai vender, a gente vai dar pros nossos parentes mesmo, sabe? E esse armarinho vai pra casa da minha mãe. Como eu falei, essa casa tem três banheiros, e dois deles tem essa mesma pedra e esse mesmo armário. E particularmente a gente gostou muito, então a gente não quer mudar, é só reformar mesmo. Tanto esse quanto o do closet, que é igual. A gente vai reformar embaixo, porque tá bem destruidinho a parte da madeira. Outra coisa que a gente tirou hoje foi as portas da casa toda. Tanto do banheiro, da sala, dos quartos, é bastante porta. A gente já acha que dá mais de 10 portas, acho que dá umas 11, sei lá quantas portas. Vamos trocar as portas, porque essa está um pouco danificada. Principalmente na parte de baixo, onde vai a água ali, sabe? Começou a estufar. A gente vai tirar esses batentes também, trocar, porque estão bem riscados. Tinha criança ali, então tá um pouco danificada e destruída. Mas queremos manter essa cor branquinha das portas, pra ficar muito mais clean, sabe? Vão ser portas novas, mas vão ser portas a mesma. Agora vem comigo lá pra fora, porque eu quero mostrar pra vocês o que a gente tá fazendo lá na área gourmet. Até o Heitor ajudando aí a reformar a casa, não. Bom, aí na área gourmet, a gente decidiu tirar o forro que tinha aí e vamos colocar drywall pra ficar mais moderno. Tanto da área gourmet, quanto da lavanderia e também da dispensa que fica lá dentro daquela... Prestem bastante atenção de como tá essa área gourmet, porque também vai ter várias mudanças aí nela. Inclusive nossa lavanderia, porque a gente quer pegar um pedaço dela pra fazer um lavado. Já aí atrás a gente tá com várias ideias, mas falta um pouquinho de criatividade, confesso pra vocês. A ideia inicial é fazer um jardim, um parquinho peitor e também um canto, onde você coloca aquelas cadeiras de balanço. Mas o primeiro passo é limpar esse terreno, cortar esse capim, tirar um pouco dessas árvores aí que estão mortas. Vamos tentar dar uma nivelada nesse terreno, que ele tá um pouco caído, mas enfim, vocês vão acompanhar aí também. Ah, deixa avisado que quem tem ansiedade vai sofrer na minha mão, porque eu vou trazer vários diários da reforma. Eu não vou simplesmente sumir e aparecer com tudo pronto. Isso mesmo, vou compartilhar todos os detalhes dessa reforma com vocês. Se você gosta de acompanhar esse tipo de conteúdo, já me segue, curte o vídeo e ativa a notificação pra não perder nada. Beijos, tchau!